Por exemplo, Lilith, vem da onde? É, Lilith é... É apócrifo? Nem apócrifo. Lilith, na verdade, é uma criação da Idade Média. Ah, é? Não existe nada de Lilith ser a primeira mulher de Adão. Na Bíblia, não? Na Bíblia, nem em livros delterocanônicos, nem em livros apócrifos, nem em qualquer outra literatura. Lilith, como primeira mulher de Adão, é uma criação da Idade Média. O único lugar que Lilith aparece no texto hebraico é num texto de Isaías, que ele fala de Lilith, que aparentemente, pela raiz Lilith, vem da raiz da palavra Laila, que quer dizer noite. Então, Lilith significa criaturas noturnas, que alguns tradutores traduzem por coruja, lobo, criaturas da noite. Agora, aquela história de Lilith como a primeira mulher de Adão, isso foi uma lenda criada na Idade Média. Não tem nada na antiguidade a esse respeito.